O Fernando queria falar sobre isso? Sim. Queria me apresentar, eu sou o Fernando Carvalho. Há praticamente 30 anos a gente veio militando nessa questão ecológica, que é a Fundação Biosfera, e recentemente a gente está com a Fundação Biosfera. Eu gostaria de fazer primeiro, de cumprimentar o presidente do comitê, que é o Chico, que é um avalador que manda a data social. Vou fazer uma provocação. A gente atuou aqui de assuntos relativos ao vivo, a questão da gargagem que tem de série de coisas a serem vistas nesse projeto em si. Eu acompanhei particularmente esse projeto desde a ideia inicial de ser implantado. A princípio era a revitalização do rito na área. Mas aí o próprio pessoal chegou a perguntar, se nós falamos de revitalização, a coisa vai ter que estar pesada, não deixar como retragagem. A questão é, pura e simplesmente, o seguinte, existe um recurso, vamos aproveitar esse recurso. Por isso, todo esse embrólio de projeto primeiro tem um escopo executivo, para depois pensar em questão ambiental. Eu acho que é uma oportunidade muito boa para a gente reunir essas três questões. A questão da recuperação do rito em si, que envolve essa questão da mineração em si, mas não se refere. A questão da redragagem e a questão que está posta agora em execução do Parque Mineário do Rio de Janeiro. A gente tem uma visão, que já foram feitos vários projetos que estão aqui no Parque Mineário. Não sei, acho que a arquitetura não está aqui, não é? A gente quer participar, se está podendo descrever alguma coisa. Mas o que se percebe ali, não sei se vocês estão acompanhando esse processo, vendo algumas imagens aqui... É uma provocação para que a gente avance no sentido de agradecer todos eles, e poder tratar como um assunto só. Afinal de contas, nós estamos falando com um recurso hídrico, e de nada vai valer se fazer uma... uma redragagem com a condição da água que vem lá de cima normalmente. Isso é só uma questão temporária. Então, se fazer hoje, daqui a dez anos, o que está fazendo de novo? Se não se revegetar as margens, as margens ciliares, se não se fizer... ... Bom, isso aqui é um fato que parece bastante grave. Isso aqui é aquela ponte ali na frente da Fragona. Isso aqui é a cabeceira da ponte. A gente tem aquele burro de contenção. Isso. A Fragona. Vocês podem perceber ali, tem uma trilha, essa viga aqui é ligada na... na própria cabeceira da ponte. Esse... 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 burro de contenção, está despecando... já tem pernas caídas lá embaixo. Deixa eu botar uma imagem aqui. Deixa eu botar uma imagem aqui. Então, a senhora... A questão é a seguinte. São várias obras emergenciais que precisam ser feitas. Tem que... aqui. Ah... Eu gostaria bastante. Não dá pra... Tem um detalhe mais perfeito. Mas a cara... É bem grave porque... se esse burro de contenção... cair... ele vai... voir toda aquela pista que está na cabeceira ali. Ele... que está dando... assim... E assim, a gente tem várias outras situações. Há muitos anos atrás, quando fiz o multilhão tecnológico, percebi que... embaixo da ponte... existem trincas e existe afastamento dessas pilastras. Não sei se procede, mas eu vou ouvir dizer, se eu esqueci. É de fato. Houve um estudo do Quartal do Estúdio, alguns alunos da... Ingeri e da... e que... segundo esses estudos, isso abriu bastante e foi cometido a todas as instituições. Isso não é de se duvidar porque... um equipamento desses, sem manutenção em todo esse tempo, é evidente que... eu tenho um tempo de vida útil... para ficar com a... é... isso é que eu prometi. Bom... vamos voltar para a questão do parque. É... é um sonho que... que eu vivo sonhando acordado com essa questão... do grupo barulho... e essa utilização do livro... como... um atrativo para a população. é importante dizer que... quando eu cheguei aqui... eu fiquei... simplesmente encantado com o Rio... e... não entendi o porquê... o Rio tinha esse... depois de mais... um estudo... a gente começou a perceber que isso é... de fato um trauma em função da... da... da enchente, né? As pessoas viraram as costas para o Rio... e o Rio passou a ser um problema... do Rio... porque ele é o nosso retorno... do desenvolvimento... se a gente pegar historicamente... a Legião só existe em função do Rio... é... nesse sentido... eu percebendo isso... naquela ocasião... eu tentei fazer uma campanha... de conscientização... pintando muros... e colocando frases... de efeito... de resgate... desse carinho do Rio... que seria... o coração bate forte... com o Rio do Barão... o Rio do Barão é a vida... para realmente... chamar a população... para esse processo... a gente foi muito feliz... no apoio... de empresários... da sociedade em todo... em várias campanhas... que a gente fez... em fóruns... mas... a questão da... da disposição do Rio... a questão do resolvimento... desse problema... sempre foi... adiado... que sempre ficou... pequeno... perto do volume... que é... realmente... eu percebo... que de novo... a gente pode estar... correndo esse mesmo erro... uma dragagem... que não contempla... de fato... o que poderia ser... um parque linear... que não contempla... de fato... o que poderia ser... é... é... a questão... da recuperação... das águas... que... é... essa medida ali... de... essa multa... do Ministério Público... lá... é uma coisa imisória... isso daí... dá para comprar... bem... para dar... esse plano... é... é... muito pouca coisa... para pensar... no projeto... é... uma colocação... que eu gostaria de fazer... é isso... é... se houvesse... a possibilidade... de a gente reunir... todos os entes... que compõem... o comitê... já lembro disso... outros entes... que fazem parte... do desenvolvimento... da região... para que a gente pudesse... chamar... os três projetos... com um projeto só... não que... fosse... colocado em um projeto... se eles conversassem... se eles tivessem... em sintonia... e pudessem... provocar... uma sinergia... e até... uma questão... de... aproveitamento... de... de recursos... de... uma questão... macro... né... muitas coisas... vários projetos... a redragagem... a redragagem... a recuperação... da... a questão... da... daquela... fonte... básica... lá... e vai... permanecer... se não for... a questão... do carvão... e... a questão... do... resíduo... do... dos esbondos... isso... vai ser resolvido... por... isso é inevitável... né... mas... essa questão... vai... extremizar... a situação... das... das mineradoras... ficam naquela... situação... ah... mas... se der mais uma pressãozinha... nós fechamos... aí... vai... não sei quantos... eu acho que... essa discussão... tem que ser... muito... bem... aprofundada... e se vê... ah... que o recurso... que a... a mineradora... ah... ah... os problemas... que... essa... atividade... tem causado... ah... é infinitamente maior... do que qualquer... atividade econômica... que eles exercem lá... ah... e tem outras alternativas... esse... esse material mesmo... utilizado... numa química... afina... tem muito mais valor... do que esse que é... utilizado... na química... é... é... dentro desses processos... é... durante esses... 30 anos... logo no início... eu tive... em contato... com... uma... uma fundação... maior... de governo alemão... e... por felicidade... ah... quem chefiava... esse órgão... do governo alemão... que representava... praticamente... toda a Europa... é... havia feito... uma missão... é... exatamente... aqui no Rio do Balão... quando o pessoal... da universidade... chegava no Rio do Sul... e... um movimento que eu tinha... colocado para ele... dizendo que era um... muito belíssimo... eu disse... olha... Fernando... vou te dizer uma coisa... eu conheço... o mundo inteiro... eu viajei... em vários... pozes de Rio... e não conheço... nenhuma beleza... como o mundo do Paris... aquilo... não me focou muito... eu tinha a carta... até hoje... ele... ofereceu... recurso técnico... e... inclusive... recurso financeiro... como parte desse órgão... infelizmente... eu não consegui... reunir... entes... para... captar esse recurso... e... passei esses anos... todos... nessa busca... de... identificar... de alguma forma... é... é... porque... sempre se pega... nessa questão de recurso... é... é... volto a dizer... o projeto da redragagem... foi feito... porque existia uma verba lá... carimbada... também... por meio dessa verba... é... é... esse entendimento... eu tenho... tá gravado lá... como... um vídeo... que eu... é... 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 seguinte... se nós tivermos um projeto... dessa extensão... com essa amplitude... atingindo todas essas questões... solucionando... o problema... do... na questão... da qualidade da arte... na questão... do embelezamento... na questão... da segurança... no caso... de... de uma... nova... enchente... eu... essa... união desses três... processos... e isso... teria que ter... uma visibilidade internacional... a gente teria... condição... de captar... incursos... gigantescos... e... capazes de... de... uma questão... do recurso... acho que não é problema... E essa visão tem dentro da área, com esses parceiros que a gente está trabalhando hoje, nós temos um projeto específico, a França trabalha em várias áreas. Seria a economia circular, por conta das cidades circulares, que é um conceito inovador de sustentabilidade, por conta do centro urbano e do local. A questão dos bambus, que é um material que está em evidência no mundo, inclusive agora, na corte, foi elencado como a planta estratégica para combate das mudanças climáticas. E essa questão da recuperação das árvores. Quando eu fiz esse contato com a presidência da fundação, eles de cara já disseram, não, nós nos pontificamos a colaborar. E lá na Índia, eles fechavam o convite com uma empresa especializada nesse setor, e é pioneira na tecnologia inovadora. A gente atua aqui de assuntos relativos ao rio, a questão da gargagem, que tem uma série de coisas a serem vistas nesse projeto em si. Eu acompanhei particularmente esse projeto desde a ideia inicial de ser implantado. a princípio era a revitalização do rio. Mas aí, o próprio pessoal chegou a perguntar, se nós falamos em revitalização, a coisa vai ter que estar pesada. Tem que deixar como retragagem. A questão é, pura e simplesmente, o seguinte, existe um recurso, vamos aproveitar esse recurso. Por isso, todo esse embrólio de projeto, primeiro tem um escopo executivo, para depois pensar a questão ambiental. Eu acho que é uma oportunidade muito boa para a gente reunir essas três questões. A questão da recuperação do rio no princípio, que envolve a questão da mineração do rio no princípio, nas propriedades, a questão da retragagem, e a questão que está posta agora na execução do parque mineado no Rio de Janeiro. A gente tem uma visão, e já foram feitos vários projetos, não sei, acho que a arquitetura não está aqui, a gente tinha que participar, se está podendo expressar alguma coisa, mas o que se percebe ali, não sei se vocês estão acompanhando esse processo, tem algumas imagens aqui, é uma provocação para que a gente avance, no sentido de agradecer todos eles, e poder tratar como um assunto só. Afinal de contas, nós estamos falando com um recurso hídrico, e de nada vai valer se fazer uma redragagem com a condição da água que vem lá de cima, normalmente isso é só uma questão temporária. Então, se fazer hoje, daqui a dez, nós vamos tentar fazer de novo. se não se revegetar as margens, os macacilhais, se não se quiser... Bom, isso aqui é um fato bastante grave, isso aqui é aquela ponte ali na... A frente da Fragona, isso aqui é a cabeceira da ponte, onde tem aquele muro de contenção. Esse é o dano da Fragona? Isso. É o dano da Fragona. Vocês podem perceber ali, tem uma trilha, essa viga aqui é ligada na... a própria cabeceira da ponte. Esse... esse muro de contenção está despegando, já tem pernas caídas lá embaixo, deixa eu botar uma imagem aqui em relação a isso. Bom, vai ser o dano da Fragona. A questão é a seguinte, são várias obras emergenciais que precisam ser feitas, em que... aqui... é... eu sei bastante, me dá para... do retorio, acho que eu já sei... Mas a... é bem grave, porque, se esse muro de contenção cair, ele vai roer em toda aquela pista que está na cabeceira ali. E assim a gente tem várias outras situações. Há muitos anos atrás, quando fiz o multidão tecnológico, percebi que embaixo da ponte existem trincas e existe afastamento dessas pilastras. Eu não sei se procede, mas eu vou ouvir dizer, se eu esqueci de falar. Houve um estudo do Quartal do Estudo, alguns da UGRI, de arquitetura, e que, segundo esses estudos, sabiam bastante e comprometido a todas as suas palmas. Isso não é de se duvidar, porque um equipamento desses, sem manutenção em todo esse tempo, é evidente que tem um tempo de vida útil para cada setor coletivo. Bom, vamos voltar para a questão do barco. É um sonho que eu vivo sonhando abordado com essa questão do Rio de Janeiro e essa utilização que eu vivo como um atrativo para a mutação. É importante dizer que, quando eu cheguei aqui, eu fiquei simplesmente encantado com o Rio e não entendi o porquê. Depois, com mais um estudo, a gente começou a perceber que isso é, de fato, um trauma em função da enchente. As pessoas viraram as costas para o Rio e o Rio passou a ser um problema. Porque ele é o nosso retorno do desenvolvimento. Se a gente pegar historicamente, a região só existe em função do Rio. Nesse sentido, percebendo isso naquela ocasião, eu tentei fazer uma campanha de conscientização, pintando muros e colocando frases de efeito de resgate desse carinho do Rio. Seria o meu coração bate forte com o Rio do Barão, o Rio do Barão é a vida. Para realmente chamar a população para esse processo, a gente foi muito feliz no apoio de empresários, da sociedade em todo, em várias campanhas que a gente fez, em fóruns. Mas a questão da disposição do Rio, a questão do desenvolvimento desse problema sempre foi adiada e sempre ficou pequeno perto do volume que é, realmente. Eu percebo que, de novo, a gente pode estar correndo esse mesmo erro. Uma dragagem que não contempla, de fato, o que poderia ser. Um parque linear que não contempla, de fato, o que poderia ser. Há a questão da recuperação das águas, que essa medida ali, essa multa ao Ministério Público lá é uma coisa imisória. Isso aí dá para pagar bem para andar visitando aqui no Rio, só. Porque, pelo amor de Deus, é muito pouca coisa para pensar no projeto desse. A provocação que eu gostaria de fazer é isso. Se houvesse a possibilidade de a gente reunir todos os entes que compõem o comitê, já lembro disso, outros entes que fazem parte do desenvolvimento da região. Para que a gente pudesse chamar os três projetos para um projeto só. Não que fosse colocado em um projeto, mas que eles conversassem, estivessem em sintonia e pudesse provocar uma sinergia e até uma questão de aproveitamento de recursos e uma questão macro. Muitas coisas que... A redragagem... A redragagem... A recuperação da... A questão da... A poluição das águas... A nossa fonte... Básica lá... E vai permanecer se não for efeito do tratamento. Então, a questão do carvão e, de repente, a questão do resíduo... O resíduo... Por volante da... Dos escondos... Isso vai ser resolvido por causa do direito, isso é inevitável. Mas essa questão... Vai extremizar... Ou seja, o ar... A situação das mineradoras... Eles ficam naquela situação... Ah, mas se der mais uma opressãozinha, nós fechamos. Aí vai não sei quantos bravos... Eu acho que essa discussão tem que ser muito bem aprofundada... E se vê... O recurso que a mineradora... Os problemas que essa atividade tem causado... É infinitamente maior do que qualquer atividade econômica eles exerçam lá. E tem outras alternativas... Esse material mesmo utilizado numa química fina... Tem muito mais valor do que esse que é utilizado na química. É... Dentro desses processos... Durante esses trinta anos... Logo no início... Eu tive contato com uma... Uma fundação... Uma fundação... E por felicidade... Quem chefiava esse órgão de governo alemão... Que representava praticamente toda a Europa lá... Havia feito uma missão... Exatamente aqui no Rio do Parão... Quando o pessoal da Universidade chegava no Rio Grande do Sul... E o movimento que eu tinha colocado para ele... Que era um Rio belíssimo... Eu disse... Olha, Fernão, vou te dizer uma coisa... Eu conheço o mundo inteiro... Eu viajei em vários... Foz de Rio... E não conheço... Nenhuma beleza... Aquilo me empolgou muito... Eu tenho a carta captada até hoje... Ele... Ofereceu... Recurso técnico... E inclusive... Recurso financeiro... Com parte desse órgão... Infelizmente... Eu não consegui reunir... Entes para... Captar esse recurso... E... Passei esses anos todos... Nessa busca de... Identificar... De alguma forma... Porque... Sempre se pega nessa questão de recurso... É... Volto a dizer... O projeto da redragagem... Foi feito... Porque existia uma verba lá... Calimada... Então vamos aproveitar essa verba... É... Esse impedimento... Eu tenho... Está gravado lá... No vídeo... Que eu... É... Então... Imagina o seguinte... Se nós tivermos um projeto... Dessa extensão... Com essa amplitude... Atingindo todas essas questões... Solucionando... O problema do mundo... Na questão... Da qualidade da arte... Na questão... Do embelezamento... E na questão... Da segurança... No caso de... De uma... Nova... Enxete... Eu sinto essa... União desses três... Processos... Que isso... Teria que ter... Uma visibilidade... Internacional... A gente teria... A condição... De captar... Incursos... Gigantescos... E... Capazes... De... Solucionais... Uma questão... Uma pessoa... Acho que não... É problema... E essa visão... É bem claro... É... Com esses parceiros... Que a gente está... Trabalhando... Hoje... Nós temos um projeto... Muito específico... Uma fundação... Trabalhando... De várias áreas... Seria... Economia circular... Por conta... As cidades... Circulares... Que estão sendo... Inovador... De... Desenvolvidade... Por exemplo... O Centro Urbano... E o Oral... É... A questão... Dos bambus... É um... Material... Que está... Em evidência... Inclusive... Agora... É... Foi... É... Foi... É... A planta... Estratégica... Para... Combate... Das... Mudanças... Climáticas... E... E... Essa questão... Da... A recuperação das áreas... Quando eu... Fiz esse contato... Com a presidência da fundação... Eles... De cara... Já disseram... Nós nos quantificamos... e lá na Índia eles fecharam o convite com uma empresa especializada nesse setor e é pioneira, é uma tecnologia inovadora. Mas como foi, eu não passo a ele assim.